Estimados, muito boa noite, é um prazer tê-los aqui conosco novamente, mais uma sessão do Hegel, espero que vocês tenham conseguido ler, esse é um capítulo da mais alta importância, aliás, tudo aqui é muito importante, mas esse capítulo é realmente muito importante e a última aula, as duas últimas aulas, quer dizer, hoje nós vamos completar a terceira aula, que é o ponto C desse capítulo 5, que será, a exposição será do Francisco, com comentários do Bruce, eventualmente algo meu, e o Sandro que está aqui, ele está escondido, mas ele está aqui com a gente, ele está, segundo ele, eu vou denunciá-lo aqui, ele está fazendo suas anotações e tal, vai aproveitar a aula, e é muito importante esse comportamento do Sandro aí, ele vai aparecer ali, por quê? Porque quando cada um aqui apresenta, a gente que já leu isso, e alguns aqui que já leu pela segunda vez esse livro, ele vai sempre sugerindo coisas novas, questões que a gente vai pegando, e que é a forma de estudar, né, quando tu estuda um autor tão forte, né, um autor tão importante quanto o Hegel, naturalmente que um outro parágrafo você não compreende, passa por cima, passa por cima, depois volta, entende, descobre ali, a pequena pepita de ouro que tinha naquele parágrafo, que ou não lhe parecia compreensível, ou não lhe parecia interessante, mas tu vai compreendendo, e esse é o trabalho do estudo de Hegel, eu quero sempre reforçar isso aqui, porque isso aqui não pode ser só uma leitura de Hegel, tem que ser o início de um estudo sistemático de Hegel, e esse estudo sistemático implica que vocês vão ter que voltar uma vez mais a ler capítulos, ler parágrafos, ler apartados, né, ou o 5A, ou o 5B, ou o 5C, vai dependendo também da leitura que cada um vai fazendo, não é? Como muita gente volta, a gente já disse aqui mais uma vez, ler até o capítulo 4, né, Dialética do Senhor e do Escravo, mas a gente quando vai voltar, para dar só um exemplo aqui, nós estávamos discutindo o capítulo da religião, né, e do espírito mesmo, e discussões acaloradas aqui entre nós, discussões que certamente a gente vai ter que voltar, eu pelo menos vou ter que voltar, e da mesma forma que todos aqui voltam nos comentários, e durante a semana, etc. Então, não desanimem, mantenham-se firme, e vamos com a exposição do Francisco. A palavra é tua, Francisco. Manda bala. Bom, vamos lá. Boa noite a todos, espero que vocês estejam bem. Mais uma sexta aqui. Bom, vamos lá. Esse capítulo aqui, ele não é fácil, mas também já virou um eufemismo, né, falar que Hegel não é fácil. Mas esse capítulo aqui, ele tem uma dinâmica interessante que a gente vai ver. Mas então vamos retomar um pouco o que a gente viu antes, né. Então vamos lá. A gente está aqui, o capítulo 5, ele tem, né, uma... Basicamente, ele acompanha a consciência, essa perspectiva que ele chama da razão, né. Que não é, certamente, a razão como Hegel a concebe. É uma figura da razão, no estilo de que ela está tentando compreender a essência da sua própria individualidade. Vamos lá. Então, o ponto que se chegou anteriormente era a individualidade como a certeza de ser ela mesma toda a realidade. Mas aí, bom, o que é isso, né? O que é a individualidade que sabe que é toda a realidade? Então, a gente viu que no capítulo 5, quando a configuração básica da consciência infeliz se generaliza numa figura universal, a grande tarefa que foi imposta às figuras de consciência, que aparecem como a razão, a razão observadora e a razão ativa, até agora, a tarefa girava em torno da compreensão, ou melhor, a autocompreensão, da essência específica dessa estrutura reflexiva da subjetividade que surge ali inicialmente com a consciência infeliz. Então, retomando um pouco, a gente viu que ali, depois da consciência da dialética do senhor e do escravo, a gente vai estar acompanhando o surgimento de uma... o começo do surgimento dessa nova forma de subjetividade no ceticismo e no estoicismo. O estoicismo e o ceticismo, essa que é a ordem. Que é uma forma de subjetividade que ela é reflexiva, ela reflete o objetivo e volta para si. Só que ela surge, de fato, na consciência infeliz, que é, basicamente, o cristianismo, especificamente o cristianismo protestante. Então, esse é o ponto. Então, todas as figuras, até agora, estavam buscando compreender, a partir de uma perspectiva particular, a essência dessa estrutura reflexiva da subjetividade. Então, fazer uma observação preliminar aqui, antes da gente seguir, que, basicamente, sim, o que a gente viu nas figuras do capítulo 5 tem uma sequência que corresponde a um desenvolvimento histórico, intelectual, no sentido de que correspondem às tentativas filosóficas de aprender essências da subjetividade. Então, a gente viu lá. Na sessão A, a gente acompanha a razão observadora. E ela corresponde, como o Bruce expôs lá, a diversas variações e aplicações do empirismo. Por isso que ela é observadora. Ela observa, simplesmente, os fenômenos. O empirismo, tipicamente britânico, tanto que a gente vai ver ali, explicitamente, a figura do John Locke e da psicologia da associação de ideias. Já na sessão B, a gente vai migrar para a França, que é a razão prática. Isso é uma definição muito... Era muito particular da época. A França era o país da prática. E o Hegel até reafirma isso, por exemplo, na filosofia da história e em outros textos. Então, na parte B, a razão ativa, a gente vai ver, primeiro, o materialismo francês, que aparece na figura do prazer e na necessidade. A gente vai ver Rousseau, que é a lei do coração. E, finalmente, aí eu não posso afirmar com toda a certeza do mundo, mas é minha tese que, na virtude do curso do mundo, a gente está vendo especificamente a figura do mundo. Não a figura, mas, digamos assim, a figura de consciência que incorpora, basicamente, os discursos de Robespierre na sua luta ali contra o que dá para ser chamado curso do mundo, que, basicamente, era o desenvolvimento desenfreado do capitalismo que ele próprio, que a própria Revolução Francesa encadeou. A gente não viu ainda a Revolução Francesa. Ela vai aparecer no capítulo do Espírito, que nós acreditamos aqui que talvez seja o mais importante da obra. Então, basicamente isso. Na seção C, agora, a gente viu o empirismo, especificamente britânico, com algumas variações, o Hegel menciona outros autores, mas que se embasam no empirismo. No B, a gente vai para a França, algumas figuras da filosofia prática francesa. Na seção C, como a gente indicou, é a consciência que tem a certeza de ser toda a realidade. Isso é, de que a realidade efetiva só é efetivamente em relação à consciência. Quer dizer, a gente está indo para a Alemanha. A gente vai especificamente ver as filosofias do idealismo subjetivo de Kant e de Fichte. Nessa figura, a consciência superou parcialmente a cisão que afligia entre o em si e o para si. A própria consciência que dá a forma da efetividade. É ela mesma a efetividade. Sinto que o quê? Tanto para o Kant quanto para o Fichte, a própria consciência, especificamente o entendimento, é no caso do Fichte, mas a imaginação transcendental, que dá a forma específica do mundo dos fenômenos. Então, o critério propriamente da objetividade está na consciência, está no entendimento ou na imaginação transcendental. Mas aí o que a gente se pergunta assim, mas o que isso significa no plano do evolver histórico do espírito? O que significa concretamente? Então, vamos pensar já no plano da história e numa chave um pouco materialista, que sempre ajuda a gente a entender o que de fato o Hegel está falando. Então, a burguesia torna-se a classe, basicamente, plenamente uma classe revolucionária. Ela está promovendo o modo de produção capitalista e reformando o mundo. E implementa transformações inéditas até então, através justamente do trabalho e do agir. A categoria fundamental do pensamento burguês é a subjetividade que se implementa através do seu trabalho, através da finalidade de sua ação e da exteriorização de sua subjetividade, através da produção de um mundo objetivo pelo trabalho. Não à toa que a categoria principal do pensamento moderno é a subjetividade. E toda a filosofia política do pensamento moderno parte do indivíduo. Então, essa subjetividade, que na busca do seu interesse próprio e egoísta, assim concebido, uma coisa que, vale dizer, não existia no mundo antigo, ao menos não dessa forma, o indivíduo que busca os seus próprios fins, esse caráter egoísta da ação, é finda por realizar algo de universal que vai parar muito além da imediatez da sua finalidade inicial. Algo que Hegel chamará posteriormente de astúcia da razão e cuja origem remonta aos estudos da economia política, especificamente o conceito de mão invisível do Adam Smith, que não tem nada a ver com o liberalismo político e muito menos com a autorregulação do mercado. Isso é uma coisa que o Mandeville também já trabalhava e o próprio Kant, de certa forma, nas ideias para uma filosofia da história de um ponto de vista cosmopolita, toca nisso, de que os indivíduos, buscando seus interesses particulares, acabam por realizar alguma coisa que se encontra para além do fim inicial. Só que, obviamente, só o Hegel é o primeiro pensador que vai dar o trato específico disso, vai mostrar como as mediações, essa articulação intrínseca se dá entre o fim individual e o universal. Obviamente, isso já aparecia na economia política, a economia política que o Hegel estudou muito, que vai até comentar isso. Então, o Hegel é o primeiro pensador, antes mesmo do Marx, a tirar consequências filosóficas do estudo da economia, para entender como o fim individual se relaciona, atualiza e, ao mesmo tempo, é determinado por uma certa estrutura universal. Então, vamos voltar aqui. O trabalho humano, aprendido como categoria fundamental da vida social somente com o advento do capitalismo e da sua ciência, que é a economia política, isso o Marx que coloca nos Grundris, que essa consciência de que o trabalho torna-se a categoria fundamental da vida social só surge com o capitalismo. Então, o trabalho torna-se a chave para compreender o desenvolvimento social. E, como bem indicam o Marx e o Lukács, é a protoforma do próprio conceito de espírito de Hegel. A gente não vai falar disso ainda, porque isso vai ficar mais claro quando a gente falar no capítulo do espírito, essa estrutura que o espírito tem de exteriorização que o Hegel vai identificar com a objetivação advinda do trabalho. Mas isso aí é uma questão para a gente ver depois. Então, aí, de novo, não é coincidência que o Hegel foi um profundo estudioso da economia política clássica. Especificalmente, o James Stewart e o Adam Smith. Mas isso é fácil de ver com vários manuscritos que o Hegel deixou antes de escrever A Fenomenologia do Espírito. Os manuscritos de 1801, 1803, 1806, eles estudam muito a economia política. Ele até reproduz, assim, quase linha a linha, o exemplo da agulha do Adam Smith, da divisão social do trabalho. Então, é por essa razão que o Hegel irá, antes de abordar o reflexo filosófico abstrato dessa realidade histórica específica que dá a base do idealismo subjetivo, ele vai, antes, investigar o modo como a experiência da consciência individual opera no seio imanente da sociedade capitalista. Que, no entanto, como a gente está na perspectiva da consciência ainda, ela não é capaz de compreender a totalidade desse processo no qual ela está inserida. Isso que o Hegel vai chamar aqui de o reino animal do espírito nada mais é do que justamente isso. O reino animal do espírito é a perspectiva da experiência do indivíduo no seio, no reino animal que é o capitalismo. O reino animal do espírito. Então, no parágrafo 397, ele indica aqui o procedimento que a gente vai seguir. Eu cito aqui. Essa individualidade em si real é, primeiro, uma individualidade singular e determinada. A realidade absoluta, tal como a individualidade se sabe, é, portanto, como ela se torna consciente disso, a realidade universal e abstrata sem implementação nem conteúdo. Quer dizer, é a forma abstrata como a consciência individual aprende a própria experiência sem ser capaz de aprofundar-se na dimensão absoluta objetiva desse mesmo processo, na medida em que ela permanece aferrada à sua perspectiva individual, ao menos no início desse processo. Vou voltar aqui para a citação. Apenas o pensamento vazio dessa categoria. Vejamos como esse conceito da individualidade em si mesma se determina em seus momentos e como lhe entra na consciência o conceito que forma dela mesma. Terminou a citação. Mas aí, o que é? Quer dizer, o Hegel primeiro vai investigar a experiência factual e objetiva dessa individualidade, dessa consciência individual antes de mostrar como ela é aprendida filosoficamente pela ideia de um subjetivo. Mas não é só uma coincidência também. A gente vai ver no final por que ele tem que proceder desse modo. De certo modo, o espírito já aparece na sua concretude ao final dessa primeira sessão do reino animal do espírito. Mas ele aparece somente em si. Para ser para si, ele precisa ser aprendido pelas figuras da consciência numa forma filosófica ou ideológica. Isso, na verdade, aqui ainda pode parecer inofensivo, mas já é o primeiro indício das limitações do idealismo do Hegel que a gente vai ver mais para frente, especialmente no Capitão do Espírito. Então, aqui, trata-se, portanto, de investigar a natureza dessa individualidade tal como ela é em si, sem ainda ser possível aprender seu movimento no escopo da totalidade de determinações constitutivas dessa forma de eticidade. Então, vamos lá. A subjetividade moderna, reflexiva, internamente livre, que aqui aparece como uma natureza originária, lembra que a gente falou a categoria de indivíduo é o foco da filosofia e do pensamento social da filosofia moderna, por isso que o Hegel vai chamar de uma natureza originária. Não à toa, a gente pensa também nas teorias do homem natural, de Hobbes e Rousseau, isso era muito comum, que afirmava a individualidade do homem como um dado natural. Então, essa natureza originária é o próprio conteúdo do que é o fim que busca o sujeito. Quer dizer, o sujeito busca a si mesmo, realizar a si mesmo, realizar a sua natureza originária enquanto indivíduo. O indivíduo busca realizar sua própria individualidade, seus fins íntimos e pessoais. No entanto, o rei jamais considera essa individualidade como uma essência transcendente ou metafisicamente dada. Mas, como a gente viu, ela é o próprio resultado do desenvolvimento do espírito. A gente viu que ela surge num momento específico ali justamente com o surgimento do cristianismo. E só se constitui a partir da totalidade de determinações engendrados pelo evolver deste, do espírito. A individualidade só é considerada como uma essência geral quando considerava seu puro ser para si isolado dessa determinação. Quer dizer, abstratamente. À medida em que ela é abstraída dessa totalidade de determinações que é o espírito. O espírito aqui que é uma categoria que a gente repete muito, mas é difícil de definir, porque o próprio Hegel nunca oferece uma definição, mas dá para a gente pensar o espírito como uma incorporação ideal do gênero humano no seu desenvolvimento histórico. Ele é basicamente o gênero humano tornado um sujeito e se desenvolve historicamente se exteriorizando, se objetivando. Então ele tem essa determinação de ser um sujeito. Um sujeito que também é objeto, que ele só é sujeito, ele só é a si mesmo na medida em que ele se objetiva, em que ele se exterioriza. Então essa individualidade tomada como essência é necessariamente uma abstração do espírito. É o que o Hegel vai afirmar aqui no parágrafo 399 e eu vou citar aqui. De certo, o conteúdo é determinado, mas só é conteúdo em geral enquanto considerarmos isoladamente o ser em si. mas, na verdade, o conteúdo é a realidade penetrada pela individualidade. A efetividade tal como a consciência tem em si enquanto singular e que de início é posta como essente e não ainda como agente. Mas então essa natureza originária ela só pode se implementar através do agir, em sua negatividade e autodiferenciação. É o indivíduo que está agindo, ele está negando certas determinações para se afirmar, se autodiferenciar de si mesmo. Então o Hegel vai elencar aqui três momentos fundamentais que constituem esse agir e que tem como modelo justamente o trabalho. A gente vai ver isso que fica muito claro. Ele elenca isso no parágrafo 400. Só um minuto. O primeiro momento é o fim. É a finalidade. É o pôr de um fim. Portanto, é um objeto que pertence somente à consciência. Eu quero fazer alguma coisa eu vou pensar no que eu quero fazer antes. Eu não simplesmente faço nada por acidente. Não existe uma ação aleatória. Você quer realizar um fim. Então é um objeto que ainda permanece somente à consciência. O segundo momento é o movimento do fim. Isso é, a implementação do fim idealizado ou do objeto da consciência. Quer dizer, é o meio. É o movimento. É o meio de realizar esse fim que é o segundo momento. O terceiro momento finalmente é o próprio objeto posto agora como algo efetivo. O que, no entanto, não é simplesmente o objeto anterior da consciência mas é algo como falei é algo objetivo ou seja, é independente da consciência do sujeito que está agindo. O objeto que ele põe já não é o mesmo o que ele tinha na consciência. É algo distinto que agora de fato independe dele. Eu vou até citar o Hegel aqui porque o Hegel deixa isso muito claro. Não é mais o fim de que o agente está imediatamente côncio como o seu. mas quando vai para fora do agente e é para ele como um outro. Quer dizer, isso é uma questão que o Hegel é o primeiro pensador a conseguir unir duas categorias que até então eram absolutamente distintas. Isso aqui é teleologia quer dizer, o cor de o fim e uma causalidade. Então você primeiro põe o fim só que através do meio você está pondo uma causalidade para realizar esse fim. A gente tem a unificação de duas categorias que eram vistas metafisicamente como incompatíveis. O Kant ali na crítica do juízo ele é o primeiro antes do Hegel ele pincela essa questão mas ele nunca chega à objetividade desse processo. O Hegel é o primeiro e obviamente o idealismo dele tem limitações então isso só vai estar realmente concretizado na filosofia do Marx no conceito de trabalho do Marx e que depois o próprio Lukács vai explorar muito na ontologia do ser social. Então nos parágrafos seguintes o Hegel vai indicar o modo como o indivíduo vai exteriorizar suas qualidades quer dizer o caráter o talento essas coisas nas formas de objetividade através de seu agir e somente através do agir e do resultado efetivo desse agir ele pode adquirir a certeza de sua natureza originária quer dizer só através da ação ele tem a certeza de si como indivíduo e como uma natureza originária quer dizer pela implementação de si da sua subjetividade numa forma de objetividade o que o Hegel vai chamar de uma obra que não tem nada a ver com o conceito de obra do existencialismo por favor no entanto sempre permanece a diferença fundamental entre a consciência como universal e a obra concreta singular que existe independentemente da consciência é aquele terceiro momento que a gente falou quando o objeto está posto no mundo ele independe já da consciência do sujeito o que acontece então que a consciência a partir dessa cisão necessária que tem que acontecer como é que ela faz para oferir o seu valor já que ela só é ela cria ela põe o objeto para ter a certeza de si mesmo como é que ela faz para oferir o seu valor agora que o objeto independe dela própria eu cito o Hegel aqui no parágrafo 402 pode então compará-las com outras obras e daí aprender a individualidade as individualidades mesmas como diferentes pode entender o indivíduo que abarca mais amplamente em sua obra por ter mais forte energia na vontade ou possuir a natureza mais rica isto é cuja determinidade originária é menos limitada inversamente pode entender uma outra natureza como mais fraca e mais pobre isso aqui a gente já vê basicamente a comparação que você tem entre as mercadorias para oferir o seu valor e o seu preço então a gente já vê como o Hegel já aprendeu extraiu as consequências filosóficas da economia política isso vai ficar ainda mais claro para frente mas não é só essa questão imediata assim das mercadorias mas sim a estrutura filosófica que ele está extraindo do trabalho da ação humana como essa unidade entre teleologia e causalidade que o Hegel vai chamar de astúcia da razão e na filosofia da história de astúcia da história que os indivíduos agem buscando seus fins e acabam realizando coisas que estão para muito além das suas próprias expectativas iniciais mas vamos lá o ponto central segue que no agir e no implementar da obra surge a contradição entre o conceito que a consciência tem de si e da sua essência da sua natureza originária e a efetivação completa na obra da obra na contingência que ela assume ao ser posta que é isso que a gente falou que a consciência põe uma obra no mundo mas essa obra vai para além do que a consciência primeiro imaginou e às vezes até contradiz esse fim no momento em que a obra é posta e o caráter contingente o caráter aleatório que ela acaba assumindo ao ser posto nesse emaranhado de determinações e mediações objetivas e das incontáveis contingências que se articulam no contexto da sociedade civil da sociedade capitalista daquilo que o Hegel chama de eticidade que a sociedade tomada concretamente a obra que era vista então como a completa efetivação da consciência agora contradiz a consciência ao ser implementada a consciência nesse ponto não é capaz de aprender essas determinações objetivas ela rejeita a contingência do agir concreto e atence exclusivamente ao conceito de si como essencial em contraste com a efetividade contingente quer dizer na medida a obra está contradizendo a consciência o que eu fiz está indo para além do que eu queria e às vezes está até contradizendo a minha vontade então eu vou abandonar a contingência da minha obra e vou me ater somente a própria consciência ao conceito que eu tenho de mim mesmo a consciência da minha individualidade e da essencialidade da natureza originária o que o Hegel está delineando aqui é a gênese concreta quase materialista se a gente for pensar do próprio idealismo subjetivo a gente vai ver depois como isso aparece que a vontade ela independe do mundo real do mundo sensível dos fenômenos mas a gente vai chegar lá na próxima sessão vamos seguir aqui só que aqui essa gênese ela já vai aparecer numa forma do que o Hegel vai chamar aqui de consciência honesta tem uma certa ironia aí então o que a consciência o que resulta é que a consciência individual atence somente o que o Hegel vai chamar aqui de a coisa mesmo que para ela aparece somente como uma essência universal que supera em si toda a contingência do Agir ele não vai agir já para realizar os seus fins puramente singulares e contingentes agora ele vai ter só essa coisa mesmo basicamente uma substância que está para além é basicamente uma forma de ascetismo digamos assim então essa coisa mesma para essa figura de consciência que está presa ainda na sua pura singularidade na sua pura individualidade aparece como uma versão abstrata da coisa mesma que é o próprio espírito em última instância a gente vai chegar lá depois o que é essa coisa mesmo na sua concretude a essência efetiva da própria ação é o espírito a substância da vida social e a sua estruturação objetiva que não é indiferente a obra singular mas antes se constitui implementa ela se implementa e se realiza através das incontáveis ações singulares e da própria contingência da própria contingência do Agir que só é universal em e através do singular o Hegel vai ressaltar isso aqui no parágrafo 411 eu vou citar aqui essa maneira determinada como essência espiritual aqui se faz presente sem ter ainda completado o seu desenvolvimento de substância verdadeiramente real justamente a coisa mesma é o próprio espírito só que ainda nesse momento não aparece para a consciência individual como espírito voltando aqui o parágrafo 411 a coisa mesma numa consciência imediata da substância possui a forma da essência simples que como universal contém em si os diferentes momentos aos quais pertence mas também é de novo indiferente para com eles enquanto momentos determinados é livre para si e vale como esta coisa mesma simples e abstrata vale como a essência então a consciência honesta é aquela que simplesmente se atém a coisa mesma em sua abstração ignorando a efetividade do agir eu cito de novo Hegel o mesmo parágrafo para ela a coisa mesma é tanto coisa sua como absolutamente obra nenhuma ou seja é puro agir ou fim vazio ou ainda uma efetividade desativada é está dando para acompanhar pessoal porque muitas vezes a gente faz a exposição aqui acaba se prendendo muito aqui na exposição e a gente não sabe se está dando para acompanhar está dando para acompanhar se tem alguma dúvida em relação à exposição específica posso tentar responder alguma coisa até dar uma respirada porque às vezes a gente se prende muito a gente fica tão centrado aqui na exposição que a gente está fazendo e a gente perde de vista se está dando para acompanhar ou não vou esperar um pouquinho ver se aparece alguma pergunta pergunta relativa ao que apareceu aqui bom até agora não surge nenhuma bom vou seguir então camaradas vamos lá vamos seguir aqui então a gente está falando aqui da consciência honesta que ela se atém somente a coisa mesma mas a coisa mesma abstrata uma essência abstrata que é completamente indiferente ao agir só que no entanto Hegel vai falar o que? que a consciência honesta se contradiz Hegel vai falar ela não é tão honesta assim quanto aparecia por mais que ela deseje se ater somente a essa universalidade abstrata como ela concebe a coisa mesma ela não consegue eliminar a objetividade e a efetividade no seu próprio agir quer dizer ela não consegue eliminar o fato de que o seu agir tem consequências que de fato são reais e se inserem numa dimensão da objetividade social do espírito então aqui o Hegel vai ressaltar isso aqui no paragrafo 415 quando pois parece o indivíduo que só lida com a coisa mesmo como efetividade abstrata acontece que também está lidando com ela como agir seu mas igualmente quando o indivíduo quer lidar exclusivamente com o agir e o atarefar não está tomando isso a sério mas de fato lida com uma coisa e com a coisa como a sua quando enfim parece querer só sua coisa e seu agir novamente está lidando com a coisa em geral quer dizer com o espírito a substância real ou com a efetividade permanente em si e para si mesmo quer dizer toda a ação é do mesmo modo em que ela tem uma causalidade real ela também está determinada ninguém age num contexto abstrato toda a ação toda a necessidade do agir está posta pelas determinações objetivas do espírito ninguém simplesmente trabalha porque quer isso é muito pouco que faz o que quer mas sim porque você precisa ter um salário para pagar casa e alimentos então você tem determinações objetivas que estão determinando o próprio agir então por isso aquele que acha que busca somente o que o Hegel fala aqui o agir o atarefarce na verdade ele está lidando com a coisa em geral com a efetividade propriamente que é o espírito então desse modo o que era a coisa mesmo abstrata aparece particularizada e objetivada como em si e como reflexão da consciência em si mesmo isto é deve aparecer como uma coisa real produto do trabalho mas que não é simplesmente para a própria consciência mas é para um outro surge aqui a relação do trabalho específica na sociedade burguesa o trabalho que produz mercadorias que são tanto o valor de uso em si quanto são o valor de troca ou seja são para um outro então o que aconteceu foi o seguinte o indivíduo a consciência honesta que quer se ater a coisa mesmo ela não consegue eliminar a objetividade do seu próprio agir então ele age ele cria um objeto mas já que ele só quer se aterefar e se ater a coisa mesmo esse objeto esse objetivo agora é para o outro ou seja você vai estabelecer então basicamente que surge aqui a relação do trabalho específica do capitalismo o trabalho que produz mercadoria que são tanto o valor de uso em si ou seja objetivamente quanto são o valor de troca ou seja para um outro que é o que o Hegel fala aqui no interior desse intercâmbio no entanto a coisa mesma ainda é tomada em sua forma distrata e aparece somente como algo externo e reduzido as individualidades na anarquia do intercâmbio e da troca e eu cito o Hegel aqui de novo parágrafo 416 ele fala aqui por isso surge um jogo de individualidades uma com a outra jogo em que se enganam e se encontram enganadas umas pelas outras como se enganam a si mesmas basicamente a anarquia do mercado então a consciência volta-se agora somente para o seu agir individual achando que trata somente do seu próprio interesse a gente está fazendo esse vai e volta entre a coisa mesmo abstrata e a individualidade do agir entre o universal e o particular então a consciência agora a partir dessa relação ela vai buscar somente o seu interesse como o Hegel falou um jogo de individualidades mas permanece a mesma estrutura que a gente observou antes as consequências do agir quando ele se torna objetivo se integra às cadeias causais que conformam a estruturação da vida social do espírito seu agir interfere no agir de outros faz a mediação deles e tem seu próprio agir mediado pelo agir de outros é a intersocialização da sociedade capitalista no qual o trabalho de uma pessoa vai ser sempre para outra pessoa você vai no mercado é o trabalho de milhares de pessoas que estão ali quando você faz a sua própria atividade ela está sempre sendo direcionada está entrando em contato está mediando a atividade dos outros então é um contexto de mútua determinação e mútua implicação do agir já não é mais o agir individual como ele era pensado especialmente nas filosofias do estado da filosofia moderna no qual você tem os indivíduos ali e que no máximo você tem uma uma causa eficiente uma causa mecânica de um sobre o outro aqui não aqui são mediações que escapam a causalidade mecânica são mediações imanentes a ação é uma estrutura de realidade que abandona aquela superficialidade da filosofia moderna ela tem estruturas ela tem uma estratificação então o nível da imediatez do agir é só o primeiro grau de uma estrutura muito complexa de mediações e articulações imanentes então o agir do indivíduo interfere no agir de outros e aí o que acontece é que isso resulta na efetivação na atualização da coisa mesmo não mais como uma essência abstrata mas agora como uma essência concreta imanente ao agir de todos e de cada um que os determina e se expressa através deles é o próprio espírito enquanto fundamento real de toda individualidade de toda ação individual então eu cito o Hegel de novo aqui no parágrafo 418 a coisa mesma não é somente uma coisa oposta ao agir em geral e o agir singular nem um agir que se opusesse a substância que fosse o gênero livre de seus momentos que constituiriam suas espécies a coisa mesma é uma essência cujo ser é o agir do indivíduo singular e de todos os indivíduos e cujo agir é imediatamente para outros ou uma coisa e que só é coisa como a agir de todos e de cada um é a essência que é a essência de todas as essências é a essência espiritual então o espírito que está na base de todo esse processo que a gente está vendo até agora mas que ainda não apareceu na sua concretude ele já está basicamente agora ele aparece pela primeira vez ele é justamente isso ele é a essência de todas as essências ele é a essência do agir de todo e de cada um ele é a estrutura universal da sociabilidade que se expressa na ação individual se atualiza através dela então quando por exemplo eu compro esse celular eu acho que eu estou só comprando um celular para ligar falar no whatsapp e tal eu estou integrando uma cadeia causal basicamente na sociedade capitalista da acumulação do valor e que vai reproduzir o valor sempre em escala ampliada e é o fato de cada um aqui estamos individualmente ainda que nunca individualizados atomizados reproduzindo as condições sociais na nossa própria ação individual então as determinações universais se expressam na ação singular se atualiza e se efetiva através delas e determina a própria ação singular quem impõe pressões estabelece limites que não podem ser superados então aqui a gente já vê o espírito aparecendo pela primeira vez através da dinâmica da sociedade burguesa do sistema de trocas da exteriorização do indivíduo em uma coisa que no caso a gente viu aqui que é uma mercadoria e no modo como essa coisa se integra ao sistema de coisas que conforma a coisa mesmo a consciência acende ao nível do espírito da totalidade do processo efetivo da historicidade concreta mas o faz apenas em si e aí como eu falei antes aqui a gente vai ver a primeira limitação que é insuperável do idealismo de Hegel algo que só vai se mostrar de um modo mais gráfico nos próximos capítulos mas que aqui já dá o seu primeiro indício e por quê? não basta que a realidade manifeste em si mesma a sua dinâmica imanente ela precisa ser objeto de conhecimento para que possa realizar a passagem ela precisa ser para si o em si não é suficiente para o Hegel precisa ser em si e para si precisa o espírito ter autoconhecimento de si mesmo por isso por isso que o espírito é concebido como um sujeito esse já é no próprio conceito de espírito isso é o que a gente está discutindo nas reuniões do grupo o próprio conceito de espírito que de certa forma representou um salto qualitativo imensurável resolvendo uma série de questões todas as oposições clássicas sujeito objeto necessidade e liberdade teleologia e causalidade causalidade e contingência aparecem nesse conceito de espírito unificadas dialeticamente mas ao mesmo tempo o próprio conceito de espírito vai apresentar essas determinações quando ele é concebido como um sujeito como um indivíduo ainda que um indivíduo universal essas limitações vão aparecendo cada vez mais especialmente no próprio capítulo do espírito e ainda mais no capítulo da religião que é o último mas isso a gente não vai discutir muito isso a gente vai ter uma discussão pormenorizada dessa questão quando a gente na última aula que a gente vai fazer um balanço da fenomenologia à luz das críticas de Marx nos manuscritos econômicos filosóficos então lá a gente vai fazer todo esse balanço da grandeza e limitação do Hegel e de como essa grandeza é inseparável da sua limitação então as limitações do Hegel não são acidentes não é ai caramba ele errou aqui mas tudo bem a limitação é imanentemente unificada com a grandiosidade mas isso vai mais para frente então o que a gente está falando aqui não basta a consciência reconhecer a si mesma como sendo uma instância de um processo universal o espírito já apareceu em si mas ele precisa ser para si por isso o idealismo do Hegel ele ascende da categoria mais simples quer dizer mais básica mais fundamental até as mais complexas é a ascensão que o Marx coloca do abstrato ao concreto como é devido no pensamento dialético mas o problema é que as categorias simples deixam ter digamos substancialidade no momento em que são superadas ou melhor as categorias mais simples no caso que aparece aqui a própria dinâmica material da sociedade capitalista não se sustenta por si só só se mantém como momentos da ideia que exterioriza-se a si mesma portanto tem que ser alçadas ao nível ideológico que é um grau superior de exteriorização do puro saber para que seja possível a passagem definitiva e essa figura aqui do puro saber é o idealismo subjetivo de Kant e Fichte então vamos retomar aqui o texto para fazer essa passagem então o Hegel indica que a coisa mesmo em sua determinação concreta não é outra coisa que o espírito só pode ser no entanto aprendida pela consciência como categoria e não de fato conceito o conceito é o fundamental para o Hegel que o conceito é o que o Hegel chama de ciência basicamente que é a estrutura ontológica do próprio espírito e que o conceito em si mesmo ele só pode ser aprendido ao final da fenomenologia que é o que a gente sempre fala a fenomenologia de fato é a introdução ela mostra o processo histórico que a consciência e de fato a história humana teve que atravessar para se tornar possível o conhecimento filosófico absoluto que o Hegel humildemente assim ele caracteriza sua própria filosofia sua própria filosofia é o saber absoluto tudo bem essas megalomania de alemão é de fato dos três maiores filósofos de todos os tempos basicamente Aristóteles Hegel e Marx são os maiores filósofos que digamos assim o ocidente produziu então então o espírito é que a coisa mesmo é aprendida como categoria quer dizer não na sua concretude mas apenas na sua forma abstraída como pura coisa quer dizer que a gente vai ver depois essa pura coisa acaba sendo a razão pura do Kant então a próxima figura de consciência vai ser o ideal e o subjetivo do Kant e do Fischer e aqui a gente passa para sessão 2 basicamente a razão legisladora vamos lá a figura anterior a individualidade operante no seio do reino animal do espírito que a gente viu que é a sociedade capitalista que ali aparece apenas como em si vem agora a consciência na sua plena universalidade como pura consciência para o qual a categoria é o ser absoluto essa figura que analisamos agora não é outra coisa que a consciência transcendental de Kant que determina os fenômenos com as suas categorias de modo que todos os objetos só são objetos em função dela em que sentido mais ou menos isso aqui é a filosofia do Kant vamos tentar se o o o o o camarada falou ele pediu ainda mais exemplos então vamos lá então pro Kant é o entendimento a própria consciência que vai determinar a objetividade dos fenômenos do mundo externo em que sentido quando a gente vê assim uma bola de bilhar o taco e a bola pá o taco bate na bola e a gente vê a bola andando para o Kant a causalidade não é uma determinação objetiva dos próprios fenômenos mas é um conceito do entendimento que nós aplicamos que o entendimento espontaneamente aplica nos fenômenos para eles terem essa forma de objetividade que a gente observa no mundo então a própria a própria temporalidade a causalidade a causalidade é sempre o melhor exemplo é um um conceito que está na consciência que é espontaneamente aplicado aos fenômenos para que eles possam fazer sentido para nós eles são esquematizados pelo entendimento para que ele possa ter um ordenamento objetivo então isso que o Hegel quis dizer é a razão que tem a certeza de ser toda a realidade a consciência que tem a certeza de ser toda a realidade porque toda a realidade objetiva é só em função da consciência é só de fato para ela então essa consciência transcendental é basicamente a razão pura e portanto sobretudo uma consciência ética em que sentido o Kant a crítica da razão pura ele deixa muito claro que ele quer limitar o entendimento ele quer estabelecer as limitações do conhecimento ele vai estabelecer que não é possível nós temos conhecimento de Deus das ideias cosmológicas sobre a origem do mundo sobre a imortalidade da alma isso não pode ser um objeto de conhecimento mas são conceitos que podem ser usados na razão prática na ética a ideia da imortalidade da alma e da existência de Deus acaba virando um postulado moral que nos ajuda a manter uma conduta ética então isso aqui que o Hegel está se referindo aqui essa distinção entre as faculdades que no Kant o Kant não atribui a razão um papel no conhecimento objetivo mas ele atribui essa função moral de conceber essas ideias da razão imortalidade da alma Deus por exemplo porque elas tem uma função moral então vou voltar aqui então a consciência de si individual se sabe como um ser para si como uma particularização da substância universal a consciência ou razão pura e sabe portando imediatamente o que é justo e bom então o que o Hegel está fazendo aqui ele está fazendo uma referência à fórmula do imperativo categórico de Kant que ele impõe à consciência de si a moralidade ou a moralidade da máxima que guia uma ação que guia a vontade melhor dizer o imperativo categórico para o Kant que é a e a formulação mais alta da sua filosofia moral é um critério essencialmente formal e a priori de legislação moral e que Kant concebe assim é absoluto e incondicionado por isso é imperativo categórico e não permite transgressões em que sentido quer dizer se o imperativo categórico fosse uma lei da natureza que não é uma lei da razão é uma lei da liberdade todos os fenômenos correspondentes seriam sempre como ele predica então por exemplo o imperativo categórico que o Kant coloca é não mentir se ele fosse uma lei da natureza ninguém ia mentir nunca a gente vai ver como o Hegel vai explorar o caráter formal dessa fundamentação então vamos como o Hegel vai bater muito no Kant aqui na sessão vamos explorar um pouco mais o que é essa ideia de imperativo categórico aqui que você já deve ter ouvido aqui e colar e obviamente a gente não vai dar para aprofundar muito mas a gente vai dar o básico para entender a crítica que o Hegel faz então o Kant na crítica da razão prática ele vai afirmar o caráter absolutamente formal da lei moral na medida em que ela exprime somente a autonomia da razão e determina somente a vontade para Kant uma vontade só é realmente independente e livre quando é determinada única e exclusivamente pela própria razão e pela lei moral independentemente da causalidade do mundo sensível que na visão do Kant depois do esquematismo do entendimento depois que o entendimento organiza os fenômenos a estrutura do mundo corresponde ao determinismo da mecânica newtoniana então de fato se o mundo é estritamente determinista não há liberdade então segundo Kant aqui eu vou citar ele na crítica da razão prática é página 41 da editora Vozes vou citar ele aqui as leis práticas se referem unicamente à vontade sem considerar aquilo que será obtido pela sua causalidade e pode-se abstrair dessa causalidade enquanto pertencente ao mundo sensível para tê-las em sua pureza a gente já viu como o Hegel na sessão anterior já passou muito além disso o Kant está abstraindo da causalidade fazendo o que faz a consciência honesta basicamente basicamente a consciência honesta corresponde a digamos a versão vulgar não filosófica do que é o idealismo subjetivo então sendo assim a lei moral não só pode como ela tem que abstrair de todo o conteúdo ela não tem um conteúdo ela fala só da forma da lei moral porque não importa a ação não importa o conteúdo não importa a causalidade que eu estou pondo em movimento importa só a forma da máxima que guia a minha vontade então eu cito aqui de novo o Kant na página 41 da crítica da razão prática ele é só meramente a mera forma de uma legislação universal e aí a forma da lei moral o Kant define assim haja de modo que a máxima de sua vontade possa sempre valer ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal então basicamente assim qual que é a máxima da minha vontade sei lá uma máxima da minha vontade eu quero enriquecer a todo custo só que agora eu tenho que pensar essa máxima se ela fosse uma lei universal na qual todo mundo quer enriquecer a todo custo e aí é ver se essa máxima se essa proposição se contradiz a si mesma a gente vai ver aqui as consequências disso no que o Hegel vai falar camarada é isso opa fala aí Bruce deixa eu fazer um comentário até para você descansar um pouco a voz meu camarada olha eu até tomo água aqui tomo água só uma reflexão aqui não tanto da razão prática kantiana não tanto do imperativo categórico mas a importância do tema e a compreensão de Hegel sobre a própria dimensão da subjetividade na reflexão moral ela tem que ser pensada em todos seus efeitos por exemplo por exemplo quando a gente pensa os escritos sobre desobediência civil ou objeção de consciência dos liberais percebe que essa é uma reflexão que opõe normas e leis historicamente constituídas as de um as de um monarca por exemplo e uma concepção acessada prioristicamente seja por Deus seja pela razão de tal modo que eu posso me opor a isto que se apresenta até a ponto de justificar o regicídio como no segundo tratado sobre o governo civil em John Locke então assim vou só pegar aqui um gancho na compreensão de Hegel a modernidade ela é caracterizada por um momento histórico de perda para o espírito da sua vida essencial embora esteja consciente desta perda bem como da sua finitude que é seu conteúdo isso é a modernidade isso está no prefácio da obra pois bem se a modernidade é o esquecimento dos processos históricos que tornam possível a experiência da razão e na sua superficialidade faz da subjetividade o fundamento a priori de tudo que se pode conhecer então não seria outra a experiência da consciência com as leis isso que o Francisco está colocando muito bem é essa própria experiência que a subjetividade proporciona na sua autorreflexividade então os princípios de direito natural a razão prática pelo tribunal da razão que o Francisco está nos apresentando imperativo categórico o direito posto enquanto uma estrutura formal de leis gerais e abstratas validadas formalmente por uma norma fundamental que é uma categoria lógico transcendental isso aqui para quem veio do direito sabe bem do que eu estou falando todas essas são experiências da consciência que procura identificar o essencial e incondicional segundo fórmulas estabelecidas por si ou imanentes a si e aí é interessante que a gente está avançando a gente está chegando no final da razão para a parte do espírito é que pouco a pouco a consciência vai se dando conta de uma substância que é a eticidade então assim a eticidade eu vou passar já aqui para o Francisco mas eu faço esse final de reflexão a eticidade enquanto um espírito objetivo ele confere a experiência da consciência bases institucionais para a manifestação do que é justo ou não em determinada época como também na realização do desenvolvimento do espírito os fundamentos ontológicos do exercício da liberdade isso aqui é fantástico se você for pensar do ponto de vista de Spinoza por exemplo ou seja o que é liberdade para Spinoza e é interessante a obra ética ou ética a moda dos geômetros o que é liberdade para Spinoza é a potência é basicamente o aumento da perseverança da existência e do agir do ser ou seja liberdade enquanto o estado mais perfeito do ser não tem a ver com escolha não tem a ver com determinar um caminho em vez do outro não é concepções que partem de a prioris mas de encontros com o mundo encontros e relações que aumentam ou diminuem a potência e perceba que a crítica que a moral ela é muito clara porque a moral parte sempre da ideia já de uma escolha despida de encontros materiais de processos históricos e que define um caminho e a ética em Spinoza e aqui eu acho que é uma chave para o entendimento da eticidade em Hegel a ética em Spinoza é basicamente os encontros que aumentam a potência do ser enquanto perseverança no agir e no existir então para encerrar essa minha parte as ideias de liberdade concebidas nas noções de livre-arbítrio ou autonomia como um direito natural concedido por Deus em Locke ou então na ideia de tribunal da razão como vemos em Kant enfim todas elas são figuras de uma hipóstase da vontade de um sujeito que é uma marca da individualidade do subjetivismo moderno não por acaso e aí eu voltei agora aquela reflexão que eu tinha levantado no início a ideia de desobediência civil ou de objeção de consciência seja em Locke seja em Tureau dão esta dimensão de confronto formal entre a vontade do indivíduo soberano e as leis historicamente constituídas e como a consciência vai buscar reconciliar essas manifestações da vontade em face das leis é o movimento necessário que leva a dar razão ao espírito e pela dimensão da eticidade Francisco já tomei tempo demais depois eu retomei outras reflexões vai aparecer de novo daqui a pouco inclusive tem uma questão assim o Hegel ele está criticando o tempo todo a gente usa o termo modernidade mas o próprio Hegel não usa essa expressão o Hegel ele vai ele estabelece o Hegel fala mais de uma cultura da reflexão é a mesma coisa e por mais que ele critique o tempo todo as limitações o Hegel nunca a gente pensa assim o Heidegger por exemplo também é um grande crítico da modernidade só que o Heidegger é uma perspectiva patentemente reacionária o Hegel ao contrário o Hegel vê no desenvolvimento dessa subjetividade um momento que é superior inclusive a Grécia antiga que ele tinha enorme admiração é um princípio superior que ainda que passe por muitos percalços e tenha muitas limitações ele ainda vai se realizar plenamente essa liberdade que no primeiro momento é puramente individual ela vai se realizar enquanto liberdade universal que é o que a gente vai ver depois no capítulo do Espírito então o que a gente está vendo aqui é um movimento progressivo e não uma decadência de um momento dourado assim como muitos conseguiam muito embora mesmo quase todos os pensadores burgueses revolucionários antes do Hegel eles tinham como modelo isso é uma diferença boa a marcar porque os revolucionários os burgueses revolucionários especialmente contemporâneos de Hegel como o Chile o Helder e o próprio Goethe eles tinham uma enorme admiração pela Grécia antiga mas também os britânicos os escoceses e os franceses também é só pensar nas pinturas do classicismo surdo de fato na França o classismo revolucionário então eles também promovam muito a Grécia antiga como modelo mas no sentido de que o progresso histórico ia realizar uma dimensão tal como a Grécia antiga ia ser uma recuperação do passado através do movimento progressivo da história o romantismo é o contrário o romantismo vê no movimento da história uma decadência pura e quer travar o movimento progressivo da história voltando a uma suposta harmonia do passado então é uma diferença fundamental e o Hegel se insere claramente entre a burguesia revolucionária de que ele quer ver uma liberdade só que o Hegel vai mais além ele marca que a liberdade que você tem com a sociedade burguesa não só é superior como é qualitativamente distinta porque ela tem esse caráter reflexivo mas antes agora de voltar no texto um camarada pediu mais exemplos e é fundamental ter muito bem essa ideia já que a gente está falando aqui de modernidade de pensamento moderno essa ideia essa relação entre singularidade e universalidade como ela parece a gente mencionou o Adam Smith e também o Mandeville que são dois pensadores que de forma eles vão disputar um com o outro mas tem a mesma ideia de que o fim individual estaria realizando algo universal e eu queria chamar o Nildo se ele estiver por aí que é professor de economia política clássica para dar uma palinha sobre isso sobre essa questão Bem, eu acho que tem várias coisas imbricadas né Francisco quer dizer eu acho que tem uma superioridade notória de Mandeville em relação a Adam Smith veja Mandeville escreveu em 1703 e Adam Smith 70 anos após o para o segundo quer dizer para Adam Smith a busca do interesse próprio realizaria um interesse geral naquela pobre e lamentavelmente mais conhecida metáfora da Adam Smith a famosa mão invisível que eu sempre aproveito a oportunidade para dizer que não tem nada a ver com mão invisível do mercado Smith jamais falou uma asneira desse tamanho ele sabia da relação entre uma divisão social do trabalho e o mercado ambas se retroalimentando mas é claro que o interesse coletivo para Adam Smith está posta a partir de uma de um reforço de todas as características de um certo de um certo interesse pessoal que se realiza inclusive a despeito de estar ou não nas intenções originárias então vejo que digamos assim quando esse ser se exterioriza ele realiza algo que não estava na sua intenção claro que nós podemos colocá-lo aqui nessa 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 definição que nós estamos discutindo aqui de uma consciência honesta mas essa consciência honesta é só um refúgio em larga medida cínico porque é a imagem que eu tenho das minhas próprias intenções e o Hegel precisamente nesse capítulo aqui nessa parte que está sendo extraordinariamente bem exposta pelo Francisco liquida essa intenção não basta que a consciência honesta quando ela se realiza mesmo ela se depara com um grande problema e o Mandeville ao contrário que recebeu um extraordinário elogio de Marx Marx descia além no Adesmith porque o Adesmith tropeça com os grandes temas e nunca consegue elucidá-lo entre outras coisas é porque o Adesmith viveu um período prévio ao auge da revolução industrial a revolução industrial toma seu pique mais intenso a partir de 1890 precisamente o ano da morte de Adesmith e por isso que Ricardo vai ser um autor eu descobri aqui no grupo pelos camaradas lido por Hegel a consciência burguesa de fato se manifesta com com Davi Ricardo não com Adesmith Adesmith é nessa linha o homem dos postulados morais ainda e sobretudo no livro 4 da riqueza das nações Adesmith fica criticando por exemplo o espírito de monopólio então Adesmith está o tempo inteiro dizendo olha os comerciantes ou o espírito manufatureiro não deve nem foi convocado para para figurar entre nós como os amos da humanidade você veja que é um etos romântico brigando contra a realidade que está comendo sobre seus pés ele não tem noção disso 70 anos antes Mandeville foi muito mais preciso porque Mandeville na fábula das abelhas ou vícios privados virtudes públicas ele joga para fora toda essa consciência honesta ou as boas intenções ele joga para o fundo do poço ele não tem uma solução para o drama mas ele diz aquela moral escolástica aquela filosofia escolástica que afirma o devir como algo inexorável mais ou menos na linha do imperativo categórico do Kant o Mandeville diz olha não importa as intenções aqui observem como está ocorrendo então aqui nós estamos diante de um problema já existe para Mandeville uma incompatibilidade completa entre o mundo da riqueza material e da liberdade política em Amsterdã em 1703 e a moral dominante que não reconhece nessa realidade que está afirmando a bondade humana as boas intenções e o Mandeville diz olha aqui nós vamos ter que ficar com uma ou com outra se ficamos com a riqueza material e com a liberdade individual teremos que jogar fora essa moral escolástica e se ficarmos com a antiga vamos ficar em compatibilidade com o mundo que já nasceu sobre nossos pés que já está ordenando aqui por isso que Marx numa nota de pé de página do capital trata Mandeville como o bom e nobre Mandeville Mandeville não sabe como sair disso não faz parte do seu mundo mas ele indica claramente essa incompatibilidade e liquida então nesse terreno essa por exemplo aqui nos termos que o Chico está tratando a consciência honesta já aparece como totalmente limitada embora um movimento real do espírito é um movimento que vai ter que se defrontar contra o seu próprio agir ao agir revela a sua a sua não completude ou a sua incompatibilidade entre o que a consciência pensava e o que ela realizou e nós podemos ver isso claramente na economia política de Adam Smith já brigando contra o mundo que está caminhando numa direção com a qual ele não quer que ele moralmente ache abjeta que ele ele condena por isso que Smith é um filósofo moral e nunca um economista mas como Bernardo de Mandeville antes dele indicou ali um elemento de análise materialista que encantou Marx impugnando a moral dominante e dizendo olha os vícios a riqueza a virtude pública vai ter que reconhecer que a sua origem a sua vitalidade não vem da moral superior vem dos vícios privados olha que encalacrada então eu acho que essa passagem da economia política ela se adequa aqui perfeitamente bem sensacional isso é uma coisa o próprio Hegel ele também não tem essas ilusões em relação a bondade às boas intuções o Hegel inclusive tem um artigo dele de 1802 que chama sobre as maneiras científicas de tratar o direito natural ele tem uma sessão que chama tragédia no ético que justamente na verdade não só o Hegel mas como o Nildo colocou os grandes revolucionários os burgueses em um momento eram completos apologetas de fato a imoralidade que é de certa forma o modo de produção capitalista qual que é o problema como o Nildo colocou a maioria achavam que eram questões que podiam ser remediadas que eram casos individuais mas já o Mandeville e alguns outros mas o Hegel também vêem que na verdade essa imoralidade é um processo de certa forma engendrado necessariamente por essa forma de sociabilidade por essa forma de eticidade para usar a categoria do Hegel então nessa sessão sobre a tragédia do ético o Hegel tem que reconhecer a tragédia que é o que? essa imoralidade que começou na base da sociedade e o modo como ela é a única base possível para a realização da liberdade de todos e aí o que o Hegel vai declarar é basicamente o que o Hegel a gente sempre está falando aqui que o Hegel é um filósofo burguês mas ele nunca nunca vai ser um apologeta do burguês empreendedor o Hegel inclusive já falava que havia uma certa tendência no trabalho abstrato certamente nos termos do Mark mas que o empobrecimento do trabalhador mas que ele também achava que podia ser remediado pelo Estado então o Hegel vai declarar nesse texto a nulidade política do burguês o burguês de certa forma ele dá a base de funcionamento da sociedade civil isso inclusive que o Marx vai criticar mas o Estado que é a instância superior é posto para intervir não só por exemplo o Estado já não vai ser mais uma estrutura que só vai mediar as relações entre indivíduos não o Estado ele tem o poder de intervir na própria propriedade para resolver essas contradições que podem aparecer só que então esse é um momento do idealismo do Hegel que está fundado no seu idealismo essa ilusão de achar que o Estado seria capaz de conter o desenvolvimento desenfreado do capitalismo que ele chama de que ele vai chamar de a tragédia no ético então vamos seguir aqui eu queria voltar nisso porque essa questão obviamente o Hegel tem precursores no próprio Smith mas também no Mandeville essa relação entre teleologia entre fim e causalidade o modo como essa causalidade vai engendrar algo que está para muito além da expectativa inicial o que o Hegel vai chamar de astúcia da razão astúcia da história um indivíduo que trabalha que está fazendo alguma coisa um cientista que está inovando algum modo de produção mal sabe o papel que ele vai ter no desenvolvimento histórico como um todo e essa é a base da crítica que ele vai fazer ao Kant então vamos voltar aqui a gente estava falando do Kant espero que não tenha se perdido mas vamos voltar um pouco que o Kant novamente a gente começou falando é a consciência que tem a certeza de ser toda a realidade que a gente viu que é o idealismo subjetivo nessa figura da consciência honesta especialmente então ele se atém a razão pura e a razão pura é essencialmente moral a gente está falando aqui do imperativo categórico eu vou ler de novo aqui qual que é a fórmula dele o imperativo categórico é uma lei formal especificamente ele é a pura forma é uma fórmula formal da lei de novo haja de modo que a máxima da sua vontade possa sempre valer ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal então a gente tem aquela não mentir o Kant dá esse exemplo cada um deve falar a verdade então porque basicamente assim se eu falo assim que eu posso mentir de vez em quando eu vou assim a máxima é a seguinte eu posso mentir quando me é conveniente mas se isso vir uma lei universal todo mundo vai mentir o tempo todo esse é o sentido da universalização só que o Hegel vai pegar justamente esse exemplo vai mostrar a completa nulidade dessa fórmula moral de caráter puramente a priori formal então eu vou ler aqui um quase um parágrafo inteiro parágrafo 424 cada um deve falar a verdade nesse dever que se enuncia como incondicionado vai-se logo admitir a condição se souber a verdade o mandamento pois será agora assim enunciado cada um deve falar a verdade sempre segundo seu conhecimento e convicção a respeito dela a sem razão justamente essa consciência ética que se sabe imediatamente o que é o que é justo e bom explicará também que essa condição já estava de tal modo unida a sua máxima universal que ela sempre assim entendeu aquele mandamento mas dessa mas dessa maneira admite que de fato ao enunciar a máxima já a infringe imediatamente dizia cada um deve falar a verdade mas entendia de acordo com o seu conhecimento e convicção sobre ela isto é falava uma coisa e entendia a outra ora falar diversamente o que se entende significa não falar a verdade uma vez corrigida a inverdade ou inabilidade a máxima agora assim se exprime cada um deve falar a verdade conforme o conhecimento e a convicção que dela tem em cada caso mas com isso a necessidade universal o válido em si que a máxima quer enunciar se inverte em uma completa contingência olha o que o Hegel fez ele mostrou a completa nulidade porque qual que é o critério de uma norma moral de uma ação ética o Hegel está botando muito claro aqui é a própria realidade cada um deve falar a verdade mas eu não sei qual que é a verdade e aí o que acontece então cada um só pode falar a verdade quando souber mas aí quando souber é contingente já não é mais universal como estava posto no imperativo categórico então o Hegel desmontou aqui de um jeito tão pristino todo o argumento aqui do Kant então a suposta pureza incondicionada e a priori do imperativo é aniquilada imediatamente pela aspereza e dureza da realidade em suas múltiplas determinações que a verdade pode ser dita é condicionada por uma totalidade de determinações a moralidade de uma ação necessariamente encontra-se determinada por uma série de mediações objetivas e da articulação imanente da vida social isto é refere-se ao conteúdo objetivo de uma ação e não meramente a sua forma ao contrário Kant fala que o critério é meramente formal o Hegel não o que importa é o conteúdo é o conteúdo que dá a forma a forma só pode conformar um conteúdo específico não existe forma sem conteúdo então eu vou mencionar um outro exemplo um escrito anterior a fenomenologia que eu já citei esse da tragédia do ético que é o maneiras científicas de tratar o direito natural está longe também outro dia eu mostro mas tem pela Loyola saiu pela Loyola tem traduzido e acho que tem na internet também então nesse o Hegel dá um outro exemplo que também o próprio Kant menciona que é assim qual que é a máxima que o Kant coloca para ver se é uma máxima moral ou não devo enriquecer a todo custo devo aumentar a minha riqueza de todos os modos possíveis então aí frente a possibilidade de você subtrair um depósito você de certa forma roubar um depósito o Kant vai pensar assim bom e se isso fosse agora tem que ser pensado como uma lei universal se todo mundo pensasse assim bom o que aconteceria todo mundo ia substrair um depósito e no final das contas não ia ter depósito nenhum então não é moral a proposição contradiz a si mesma só que aí olha o que o Hegel vai falar aqui é tão simples quanto é brilhante o Hegel vai falar o seguinte Kant ele não vai falar assim ele vai falar assim Kant e se não tivesse um depósito como é que fica porque um depósito é algo que existe sob certas determinações se não tivesse um depósito que contradição teria se você não tivesse um depósito eu vou citar ele aqui que é mais fácil o Hegel diz o seguinte aqui que não houvesse nenhum depósito contradiria outras determinidades necessárias do mesmo modo de que o fato de que um depósito seja possível estará em conexão com outras determinidades necessárias e por aí será igualmente necessário um depósito pressupõe propriedade privada propriedade privada só surge historicamente em um determinado momento da história então novamente o critério não está na forma está no conteúdo se não tem depósito não tem contradição a proposição do Kant então não faz sentido sequer pensar ela nesse aspecto puramente formal então o conteúdo específico de uma ação possibilita ou não a realização do seu critério moral e não contrato mas tal conteúdo só pode assumir o caráter de uma necessidade moral ao ser aprendido nas suas mediações objetivas nas determinações sociais concretas que os circunscrevem cindido dessas determinações tomados somente a sua imediatez torna-se meramente contingente e a fórmula kantiana procede justamente dessa maneira ela tem que levar alguma questão imediata à categoria universal roubar um depósito ou não sendo que o depósito depende de outras determinações está inserido numa totalidade o que o Kant faz ele eleva uma situação que está determinada abstrai das suas determinações e eleva a uma lei universal essa é a fórmula do imperativo e aí é algo puramente contingente você não tem um critério para nada então acho que o Adorno que dá esse exemplo se nunca mentir e se você é um francês que está abrigando judeus no no seu no seu sótão contra os nazistas que estão ocupando a França em 1940 você não vai mentir? é moral não mentir nesse caso? qual que é o critério da moralidade? o Adorno acho que ele dá esse exemplo então é voltando assim é sempre o conteúdo social concreto que dá o critério da ação moral o Hegel vai afirmar isso aqui no parágrafo 424 ora o que estava em questão aqui é um conteúdo determinado uma diferença na substância ética só que essa determinação imediata da substância ética é um conteúdo que se manifesta como uma completa contingência e ao ser elevado a universalidade e a necessidade de modo que o saber seja enunciado em lei antes desvanece é o que foi demonstrado então para Hegel a moralidade de uma ação só se define de acordo com o conteúdo imanente das suas consequências na dimensão objetiva onde é efetuada e no desdobramento delas que extrapolam que a gente viu antes o Únido falou aqui que extrapolam os limites da intenção e do mandamento do dever ser a consciência ética aqui analisada portanto é carente de qualquer conteúdo ou efetividade reduz simplesmente a uma fórmula tautológica a razão legisladora então rebaixada a razão examinadora a gente vai ver o que agora que a gente já viu a nulidade dessa fórmula a consciência agora sequer é capaz de dar a lei a lei formal de legislar sobre o mundo os fenômenos agora então ela se reduz meramente a examinar as leis já dadas existentes por exemplo aqui o Hegel ele vai dar o exemplo da propriedade como é que a razão examinando as leis vai proceder eu não vou discutir esse exemplo porque ele é muito similar aos anteriores então o que essa razão vai fazer é examinar as leis existentes para ver se elas estão em conformidade com a pura fórmula com a pura forma da lei moral que é o imperativo categórico se as leis existentes estão de acordo com o dever o que se torna agora um mero padrão de medida das leis mas logo a consciência se dá conta da nulidade desse procedimento também na consciência dessa nulidade a consciência se dá conta de que esse procedimento nada mais é do que um momento abstraído isolado da consciência ética universal quer dizer da totalidade concreta de mediações que confere sentido real a qualquer mandamento moral e que cindido dele o mandamento perde qualquer conteúdo ele se desvanece como o reino coloca esse movimento do legislar e do examinar não é mais do que a maneira formal como a substância ética o espírito se apresenta como consciência quer dizer conclui-se a perspectiva limitada da consciência a partir daí lembrando tudo que a gente viu desde o começo agora ele está só na perspectiva da consciência ou da consciência de si a gente ainda não chegou ao espírito muito embora ele já tenha aparecido ali no reino animal o reino animal do espírito então a gente vai chegar nele aqui no final desse capítulo basicamente esse é o momento em que a figura da consciência ela se dá conta da sua nulidade vê que ela é que ela mesma é só parte desse processo universal e de que o seu mandamento moral o puro dever ser não é mais do que um momento abstraído dessa totalidade do desenvolvimento histórico então daqui a gente conclui a perspectiva limitada da consciência uma coisa que a gente tem falado o tempo todo e que o pessoal que fica só de ler até o capítulo 4 até a consciência do senhor do escravo até a de ler o senhor do escravo não entende o Hegel não é um filósofo da consciência de si ele é o filósofo do espírito do processo histórico concreto o Hegel não está preocupado com o modo como a consciência formou os conceitos que coordenam a sua ação individual na sua relação com outros no nível da mera interpessoalidade que é o que a gente está vendo aqui é o nível da interpessoalidade relação entre indivíduos mas a gente já viu que essa relação é limitada que a perspectiva se assumir a perspectiva da totalidade do espírito porque não é a consciência que simplesmente formula tais conceitos os conceitos são meramente a forma inadequada como a consciência é capaz de aprender a dimensão absoluta do espírito no seu devir histórico então a consciência de se finalmente vê no espírito na essência espiritual social a sua própria essência em si e para si essente aqui o parágrafo 436 ele vai deixar isso muito claro a gente já se encaminha então aqui para o para o encerramento da minha exposição e aí os camaradas vão vir aqui de conversar um pouco então o Hegel diz assim parágrafo 436 por isso a essência espiritual em primeiro lugar é para a consciência como lei em si essente foi supra-assumida a universalidade do examinar que era formal não em si essente em segundo lugar é uma lei eterna que não tem seu fundamento na vontade deste indivíduo mas que é em si e para si a absoluta vontade pura de todos que tem a forma do ser imediato não é tampouco um mandamento que só deva ser mas que é e vale é o eu universal da categoria que é imediatamente a efetividade e o mundo é somente essa efetividade com isso aqui a gente chegou com isso está encerrada então a sessão da consciência de si individual a consciência agora se eleva até o grau mais alto até agora agora a gente vai acompanhar a consciência de si do espírito da humanidade como um todo em seu evolver histórico e aqui eu encerro aqui a minha exposição que eu espero que tenha dado pra hoje foi um pouquinho mais rápido espero que eu não tenha corrido muito que tenha nada pra entender acho que então vai ter um momento aqui pra responder algumas perguntas então vamos aparecer aí não me deixa aqui sozinho não vamos conversar um pouco aqui sobre essa questão da moralidade que é algo que o mundo contemporâneo é muito refém da moralidade só lembrando que o Hegel critica mas tudo que a gente está vendo é um momento progressivo da história humana mas é de fato a perspectiva da moralidade está superada a partir do momento que o Hegel faz essa crítica fundamental o critério é sempre a realidade e o objetivo o Bruce está com a câmera fechada aqui o que é isso aí Bruce agora sim o Nido o Nido saiu acho que ele teve compromisso não deixa ele volta eu vou fazer um só justificar a minha participação hoje aqui falando para o pessoal que está assistindo serviu Sandro serviu aí para esclarecer algumas coisas eu sempre discuto com o pessoal aqui do grupo que esses itens desse capítulo eu tenho muita dificuldade justamente por causa da minha formação minha formação é economia e em economia a gente sabe a gente não discute questões filosóficas morais isso é muito mais próximo do direito e obviamente um objeto importante da filosofia então eu não me sinto muito à vontade nesses itens na medida em que eu realmente tem grandes dificuldades de me situar ali dentro eu não sei exatamente qual a interlocução aqui que o Hegel está fazendo eu sei que ele faz com Kant mas eu também nunca estudei Kant com profundidade eu conheço as coisas mais digamos assim convencionais sobre o Kant e entrar nessas questões então de natureza moral para mim é muito difícil é muito escorregadio e eu me sinto por isso que hoje eu falei falei aqui para o Francisco que hoje eu ia ficar aqui para aprender assistir para aprender e mais lá para frente eu vou me deparar nós eu particularmente vou me deparar de novo com um problema onde entra a necessidade de um certo domínio de Kant que eu não tenho então aí os camaradas assumem e ensinam e eu me sinto muito até privilegiado de poder ter aqui com vocês para aprender essas questões aqui porque agora pela exposição do Francisco muito boa aliás como sempre ele conseguiu situar dentro da trajetória da obra dentro do itinerário aqui da fenomenologia do espírito o papel que essa razão examinadora e que essa razão Sandro trago um pouquinho só para finalizar então aquele comentário você conseguiu muito bem situar o sentido que esse capítulo tem dentro da estrutura geral da obra e fez brilhantemente a passagem para o capítulo do espírito que a partir da semana daqui a 15 dias nós vamos começar a estudar que é um capítulo extraordinário riquíssimo de grande dimensão de grande dimensão então é isso Francisco hoje então meus comentários são esses mais uma falaram mais da minha limitação propriamente do que da obra agora uma coisa Francisco um exemplo que tu deste quando tu estava comentando a relação da teleologia com causalidade pareceu que é uma boa forma de colocar essa questão também e que tem muito a ver com o modo como o Heidel desenvolve as questões ao longo da fenomenologia demonstrando que nessa dialética o que se desenvolve é um meio então naquele texto que tu estava citando ali existe propriamente o desenvolvimento do meio inclusive no processo de trabalho que ele considera mais elevado é como se ele dissesse assim as ferramentas são mais elevadas do que propriamente o resultado do trabalho porque ela expressa já um resultado não esperado mas ao menos uma totalidade mais superior e que é a negatividade negatividade do processo e depois é importante que a gente já viu aqui no Hegel que conta demasiado e é propriamente um dos processos digamos assim que o Hegel desenvolve é o processo da mediação a gente vê isso o tempo inteiro na construção das determinações da superação dela e do desvanecer das figuras como a mediação conta e claro a mediação não é uma categoria absoluta distrata ela vai adquirindo sentidos conforme os contextos onde ela se desenvolve e aquele exemplo do exemplo que o Francisco deu aquilo é muito rico porque ele remete propriamente aquelas determinações que emergem lá na economia política que serão riquíssimos para entender a sociedade que estava se constituindo e cumprem um papel muito importante dentro depois do materialismo dialético histórico lá no Marx isso vai aparecer também sempre quando eu falava disso eu gostava de dizer assim meios de produção olha só como o Marx de certo modo se apropria do ponto de vista linguístico de certas categorias que lá no Hegel aparece de outro modo mas veja só falando em meios de produção meios de trabalho tem ali não uma finalidade rígida mas uma finalidade no sentido de mediações se constitui a partir de um processo então é isso completo aqui o meu comentário vou abrir para o Bruce o Bruce sim certamente da área do direito mas fica aí mas fica aí não vai para os bastidores não fica aí vai lá eu acho que uma apresentação espetacular parabéns Francisco excepcional e ficou muito claro que a razão ela não ela não consegue dar conta de realizar o conceito de eticidade e aí e é interessante porque nos capítulos seguintes as figuras que vão se apresentar não são mais figuras da consciência de si ou da razão mas figuras de um mundo né porque a gente porque agora é o espírito cada vez mais próximo do seu autoconhecimento e da sua exteriorização então a apresentação foi fantástica e ficou muito claro isso né e o exemplo da antiga que diante de Creonte ela age contra as leis particulares da polis a partir de leis que consideram-se mais universais só que ambos são consciências éticas né então fantástica a apresentação com relação ao direito eu até fiz aqui uma tinha colocado aqui alguma coisa para falar sobre o direito só um detalhezinho porque eu acho que ficou muito bom um momentinho aqui vamos ver aqui o seu encontro não eu tirei então deixa só uma última colocação Francisco que eu queria fazer temos algumas perguntas ali no chat acho que a gente pode enfrentá-las né e eu eu sugiro até começarmos né deixa eu ver aqui qual foi a primeira acho que a primeira pergunta que foi feita né o que dizer dos pensadores pós-modernos foi mais uma ah tá foi uma pergunta o que dizer dos pensadores pós-modernos Foucault Nietzsche Lacan e demais autores não sei se você quer fazer alguma 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 fala alguma opinião sobre isso sim é eu não então não lembro o contexto em que apareceu essa pergunta mas tem uma coisa assim por exemplo o Hegel ele tá passando por várias figuras do pensamento é mas ele não menciona todas ele tá só mencionando aquelas que ele representa na visão dele um momento progressivo da autorealização do espírito ele é crítico mas ele sempre coloca eles nesse evolver história como momentos de um progresso o romantismo que é reacionário por sua essência ele nem vai comentar então essas figuras aqui Foucault Nietzsche e Lacan estão muito aquém especialmente dessas figuras especialmente do Kant pegando no terreno da ética a gente pensa assim o Kant de certa forma é uma forma de individualismo ele tem esse formalismo mas é um caráter objetivo um caráter formal objetivo o que Nietzsche prega é literalmente o puro arbítrio da vontade não é uma questão o Kant ele bota aqui que a vontade ela tá regida sobre certas leis que são formais mas são objetivas são universais elas não podem se contradizer o Nietzsche simplesmente aplica o puro arbítrio completamente arbitrário dane-se o que for da vontade individual o egoísmo mais hipertrofiado possível e que de certa forma eu tava lendo um livro recentemente que fala assim o Nietzsche era o pensador do segundo Reich ele tava expressando já de modo quase profético a política imperialista a agressão imperialista que a Alemanha vai assumir durante o segundo Reich então esse o caráter o Nietzsche tá muito aquém de um Kant Kant é um titã Kant já é um titã por isso só mas o Nietzsche perto do Kant é uma figura patética e desprezível e os outros nem merecem Foucault e Lacan que são derivativos o Foucault derivativo do Nietzsche e o Lacan derivativo do Heidegger que ainda é a pura monstruosidade aí nem merece o comentário eu vou fazer um comentário porque esse é um objeto de muito interesse meu muito interesse e olha só que interessante vamos pegar o filósofo do século XIX que é fundamento tanto pra hermenêutica filosófica gadameriana como também pro estruturalismo pra filosofia analítica e até pros pós-estruturalistas esse filósofo é Edmund Husser que é pela fenomenologia e a obra dele se você for pegar das meditações cartesianas em diante é um movimento muito curioso que parte de uma fenomenologia da consciência de si e é interessante que você já encontra isso no capítulo 3 da obra Fenomenologia do Espírito ali você já tem as bases da fenomenologia da consciência de si que vão ser trabalhadas por Rússer e aí é curioso porque Rússer no final da sua vida vai começar a abrir mão de um a priori idético para um a priori concreto do mundo da vida Libenswelt o seu discípulo Heidegger vai se voltar para uma ontologia fundamental para encontrar lá nos existenciais as condições de possibilidade do ser que questiona e questiona pela linguagem morada do ser e vai produzir um filósofo que é Gadmer a obra Verdade e Método que vai retomar na sua obra olha que curioso inicia uma reflexão sobre a obra de arte nos mesmos termos que o Francisco estava colocando a maneira como a obra de arte ela se divorcia ela se distancia das intenções do seu criador ou da vontade artística do seu criador a obra de arte ela vai ter ela vai ser sujeita a uma historicidade aquilo que Gadmer vai colocar uma consciência efetual da história e Gadmer vai ao final do Verdade e Método abrir um diálogo com quem? Com Hegel ou seja se pegar a linha fenomenologia ontologia fundamental ciclo ciclo de compreensão em Heidegger e chegar na Verdade e Método de Gadmer e a hermenêutica filosófica lá no final você inicia é você ver um diálogo entre Gadmer e Hegel ou seja Gadmer tenta fazer uma crítica imanente ao sistema hegeliano como num movimento contrário da dialética que é do particular para absoluto como quem tenta ir de um movimento para a singularidade da experiência no ciclo de compreensão numa hermenêutica filosófica então Gadmer um dos principais desenvolvedores da hermenêutica e da hermenêutica filosófica vai retomar diálogo com Hegel dito isso agora vamos fazer outro caminho de Edmund Russell as bases de uma gramática pura lá dos investigações lógicas que vão ser segundo Julia Christeva a base também das teorias de significação da filosofia da linguagem os estruturalistas de certa forma vão caminhar por ali e você vai ter no movimento dos chamados pós-estruturalistas vamos dizer aqui que entram Foucault vamos dizer que entra aqui Derrida Derrida na obra gramatologia logo no início vai dizer Hegel o último filósofo do livro e o primeiro filósofo da escrita e toda ideia da filosofia não sei se posso chamar de uma filosofia essa questão se é uma é uma é uma filosofia ou não mas não vamos entrar nisso agora a questão que Derrida levanta é ele vai fazer uma uma reflexão sobre a escritura né e aqui ele coloca Hegel como o primeiro filósofo da escritura onde é que eu quero chegar aqui não vou nem falar em Deleuze né na obra inclusive uma obra que eu li recentemente que foi diferenças repetição repetições e diferença né não é a lógica do sentido é a depois que é tentar encontrar na radicalidade da diferença a não supraassunção dialética só que para fazer isso ele já está falando daquilo que não é para ser supraassumido supraassumindo né não essa dialética radical esse empirismo transcendental eu fico muito duvidoso se superou ou não dialética para mim não e o que eu acho interessante é que Derrida um filósofo chamado pós-estruturalista vai novamente trazer Hegel um diálogo com Hegel com a semiótica de Hegeliana mas para colocá-la como o primeiro filósofo da escrita e Derrida quer fazer né reflexões em cima dessa que ele chama de arca escritura então assim ó filósofos pós-modernos eu diria Hegel está presente em todos ou dialogando com Hegel ou tentando negar Hegel ou tentando superar Hegel mas Hegel está lá em Gadamer em Derrida em Deleuze e é isso ah e uma última colocação se pegarem a obra hermenêutica do sujeito de Michel Foucault que é uma das uma das suas últimas obras vão ver o que ele coloca no seu último capítulo que são seminários né a reflexão que ele coloca e traz quem Hegel eu só para para fechar aqui porque é um tema que me agrada muito desculpa também muito tempo não está ótimo só aquela coisa ele sempre discute eu contesto algumas dessas leituras e apropriações de Hegel que eles fazem mas de fato o próprio Lacan Sartre foram alunos do Coieve né isso aí até o camarada até comentou aqui ele já deu a linha ou seja uma leitura equivocada perfeito camarada é isso mesmo quase todos eles assim o Derrida ele lê muito Hegel através de Heidegger na verdade quase todos os franceses o próprio Coieve já lia Hegel através de Heidegger o que não poderiam ser mais diferentes né mas bom dito isso tinha uma outra algumas outras perguntas aqui Satanga Vemeatake Satanga Give Meatake Ah Say and Give Meatake me dá um taco Satanga será que essa crítica do imperativo categórico em relação ao capítulo 3 quando o rei critica a figura da lei que na sua universalidade abstrata é incapaz sim absolutamente até uma fórmula muito parecida embora ela não tenha o caráter de uma regularidade empírica é a mesma coisa você está elevando uma singularidade ainda que ela seja regular na categoria do entendimento a uma determinação universal até porque o capítulo do entendimento ele está falando basicamente da filosofia do conhecimento de Kant o entendimento é a categoria é a faculdade do conhecimento de Kant então é exatamente muito boa percepção do camarada aí tem o Matheus Henrique aqui que está Hegel critica o dever ser mas ele mesmo não pressupõe uma forma ideal do Estado na sua teoria do direito é que são coisas diferentes de fato não dá para excluir de certa forma um certo utopianismo do Hegel achar que o Estado é capaz de intervir de modo absoluto sobre a sociedade civil mas a questão do dever ser é o caráter formal que independe das determinações o Hegel pelo contrário ele vê a partir da própria imanência da sociedade civil da sua constituição a emergência do Estado como uma instância superior para estar determinando o funcionamento da sociedade civil então é completamente ao contrário enquanto o dever ser é transcendental o conceito de Estado em Hegel em todos os problemas ele surge da análise imanente da constituição da sociedade capitalista então ao contrário o Hegel ele vai falar da sociedade civil do trabalho da indústria do comércio ele vai mostrar o Estado como se elevando a partir dessas determinações então não é um dever ser o Hegel o Hegel entende que deveria ser o Estado ideal para aquela realidade posta então não é um dever ser o dever ser tem um caráter transcendental o Hegel fala assim o melhor modo é basicamente o que o Keynesiano vai falar com as diferenças óbvias o Keynesiano vê o caos da sociedade capitalista e fala assim o melhor jeito de regular essa situação é fazer assim assado o Hegel vai num sentido similar apesar das diferenças muito importantes mas assim ele vê o funcionamento da sociedade civil e consegue o Estado como nessa instância o Estado e nas suas divisões o Estado do Hegel é um Estado muito particular como ele concebe como o modo mais adequado que emerge a partir daquelas determinações então é nesse sentido não é um dever ser em absoluto pelo contrário uma concepção imanente ainda que seja muito problemática especificamente em função do idealismo do Hegel mas aí a demais é aqui é o nosso querido amigo é o nosso mestre aqui o nosso profeta é o Marx aqui na crítica à filosofia do direito do rei que ele vai criticar justamente aí e aprender com muita precisão ainda que de modo crítico a essência do idealismo hegeliano não tem mais perguntas né querem comentar mais alguma coisa camaradas é isso então tem um comentário aqui do Ciro e aí Ciro tá meu irmão tudo certo só para mostrar isso que eu falei vejo no seminário 6 o Lacan falando sobre desejo eu procurei também a ideia de estágio do espelho aquela coisa de pegar um trecho isolado a fenomenologia e o espírito como fim aparece e tem aqui um comentário aqui depois tem um Eric Luiz Mendonça gostaria que comentasse a hostilidade de Schelling a Hegel ele chega a dizer que Hegel nem debereceria é que aí entraria em muitas questões é o Schelling tardio que fala isso mas acho que ele não fala que não é bem isso que ele fala mas obviamente era muito hostil mas o Schelling tardio ele já está convertido ao catolicismo o que ele vai propor é uma filosofia positiva fundada na religião e na mitologia para contrapor tanto a sua filosofia negativa de juventude quanto obviamente a filosofia do Hegel justamente essa hostilidade é em parte pessoal porque o Hegel dá uma cacetada nele lá no prefácio quando ele fala da apreensão imediata do absoluto que é a base da filosofia do Schelling que ele coloca que o absoluto pode ser apreendido imediatamente pela intuição intelectual que é uma categoria do Fisch mas que tem outro sentido no Fisch e o Hegel vai falar isso que isso aí é esse absoluto que é um absoluto que não tem mediações que a pura identidade de sujeito e objeto é a mesma coisa é o nada é o vazio da noite a noite em que todas as vacas são pardas então o Hegel já marca uma diferença aí e depois o Schelling ele vai se converter ao catolicismo vai elaborar essa filosofia positiva com base na mitologia para fundamentar os dogmas cristãos ele é chamado a Berlim em 1834 não é nada exato é justamente para combater os jovens hegelianos de esquerda impor ali o dogma cristão para defender o Estado cruciano então essa hostilidade é também política mas também filosófica ele bota ele não é à toa que ele vai falar de uma filosofia positiva contrapondo-se a filosofia negativa que é essa coisa do negativo que é basicamente a ideia do negativo quanto um progresso essa dimensão de autoconstrução da humanidade de si mesma através da negação de certas determinações exatamente é basicamente o que ele faz é que ele fala isso nas lições de filosofia da história alguns trechos foram publicados isso perfeito justamente ele bota a sua filosofia positiva para contrapor ali um do verdadeiro progresso que é a filosofia da mitologia que ele já começa a elaborar ali muito em contato com o romantismo alemão especialmente com os irmãos Schlegel todos eles estavam pensando na mitologia que é uma coisa que o Nietzsche vai falar também a remitização da vida como uma solução para você contrapor o avanço da razão do racionalismo dominante é aquela ideia de que eles querem interromper o processo de desenvolvimento da história através de uma remitização da vida Prussi quer comentar alguma coisa eu estava é que tu falou agora lembrei do a ideia de eterno retorno não foi o que aconteceu foi como eu quis mas não é nem essa questão o Ciro mencionou o Lacan e o Francisco e o Sandro sabem que toda toda a nossa leitura aqui em Hegel eu sempre fico muito atento às questões da linguagem e a gente está aqui terminando a fenomenologia do espírito e tem reflexões muito interessantes sobre a linguagem como é que ele coloca aqui a linguagem é o ser do espírito como o si imediato e aí o Ciro falou do Lacan com os escritos lá naquele naquela passagem quando ele coloca o sentido da letra a instância da letra no inconsciente ou a razão desde ou a razão desde de Freud ele tem só uma rápida passagem também o sujeito se pode parecer servo da linguagem ou é ainda mais de um discurso em cujo movimento universal seu lugar já está inscrito em seu nascimento nem que seja sob a forma de seu nome próprio a referência à experiência da comunidade e da substância desse discurso não resolve nada pois essa experiência adquire sua dimensão essencial na tradição instaurada por esse discurso essa tradição funda as estruturas elementares da cultura e essas mesmas estruturas revelam uma ordenação das trocas que embora inconsciente é inconcebível fora das permutações autorizadas pela linguagem essa ideia pelo menos que o estruturalismo trabalha muito não estou dizendo que Lacan é um estruturalista não é isso estou dizendo que essa ideia de um inconsciente ou melhor de uma dimensão da linguagem pela qual o sujeito se expressa se manifesta e atualiza seus desejos e já se dão em estruturas universais poxa isso a gente encontra em Hegel desde o início da certeza sensível a reflexão sobre o agora depois lá na na linguagem dilacerada quando ele vai falar do eu que quer falar um eu que já é um eu para um outro um eu que já é um eu universal ou seja de fato incrível como a filosofia ganhou outras formas no século XIX no século XX mas de certa maneira a gente já encontra isso em Hegel pelo menos a minha experiência com Hegel que tem sido essa é difícil ter encontrado algo eu diria que eu não encontrei ainda que de certa forma eu já não tenha visto em maior ou menor medida nas reflexões hegelianas até porque ele não faz uma fenomenologia da consciência nem da consciência de si é uma fenomenologia do espírito dos processos históricos de realização do conhecimento do espírito do seu autoconhecer eu acho que só para superá-lo como Francisco sempre insiste só Marx né então era exatamente aí é um talvez um outro curso mostrar essa linha de continuidade de como praticamente toda a filosofia posterior a Hegel que não segue a linha que ele bota através do Marx necessariamente dá passos atrás de Hegel uma tendência fundamental da filosofia pós-hegeliana burguesa que o Lukács colocou a decadência ideológica é voltar para uma ontologia empírica a qual o Hegel já tinha superado o que eu gosto de chamar de uma regressão à empiria basicamente todas as filosofias tornam-se de um modo ou de outro pautadas numa visão de mundo puramente mas aí é muita coisa mas bom acho que é isso camaradas a próxima então daqui 15 dias a gente vai começar o capítulo do espírito esse capítulo como ele é muito longo também a gente vai dividir ele em três aulas também ele é ABC e a próxima vai ser o Bruce que vai dar então foi o próximo ah tá sim sim mesmo a hora você do Sandro e eu eleitando aqui 15 dias a gente se vê de novo viu camaradas excelente excelente pessoal prazer como sempre Francisco baita apresentação meu irmão excelente camarada valeu se cuidem aí até a próxima